Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física Ganhador, essa é a segunda parte da prova teste, tá bom? Então vamos lá, aqui tá dizendo o seguinte, uma panela de cobre possui massa de 2.000 gramas a temperatura inicial de 30 graus Celsius, tendo perdido 800 K, calcule o valor de sua capacidade térmica e a temperatura final, esse é o valor do calor específico, então como que eu vou fazer? Eu tenho essa fórmula da capacidade térmica, só que qual é o porém? Ele só deu a temperatura inicial, ele não deu a final, não deu a variação de temperatura, então essa é inviável utilizar, mas eu tenho essa outra aqui, que é a massa vezes o calor específico, então eu vou usar essa segunda formulazinha aqui para calcular a questão A, que é a massa é quanto? 2.000 gramas, tá? 2.000 gramas vezes o calor específico, é quanto? 0,094, tá bom? Aí, qual é a dica que eu dou aqui? Às vezes vocês vão ficar com dúvida, poxa professor, mas essas questões assim fica difícil de resolver, sem calculadora, eu vou ensinar vocês aqui, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar só o 94, tá? Vão pegar só o 94 e vão multiplicar aqui pela questão do 2.000, tá? Então vai ficar como? Vai ficar, eu vou pegar aqui 2.000, pegar 94, aí você vai fazer o cálculo direitinho, né? E como que vai ficar esse cálculo aqui, pessoal? 4 vezes 0, né? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, pronto. 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 0 é 0, 9 vezes 2 é 18. Então vai pegar 0, 0, 0, 8, 8, isso. Aí tem quantas casas aqui após a vírgula? 1, 2, 3, então tu vai 1, 2, 3, então vai ficar 188. Então o valor aqui nessa modificação dá 188. 188 o que? Cal por grau Celsius, tá bom? Bem básico. Beleza. Aí, nesse outro aqui, ele tá pedindo quem? Ele tá pedindo, na verdade, a temperatura final. Eu posso usar essa outra fórmula aqui. Por que eu posso usar essa daqui? Porque ele deu 8.000 cal, né? Ele deu 8.000 cal. Então eu posso utilizar essa fórmula aqui. Ou também eu posso usar uma mais fácil. Essa daqui. Tá? Qualquer uma das duas. Como assim qualquer uma? Eu posso usar essa ou essa. Preste atenção que essa daqui, você calculou a capacidade térmica. A capacidade térmica foi 88. Então eu posso colocar aqui, ó. No lugar dessa. 88. É até mais fácil. Igual a quantidade de calor, que é 8.000. Tá? E aqui eu vou botar ΔT, variação de temperatura. Tá? Primeiro eu vou achar a variação de temperatura. Vai ficar muito mais fácil. Aí, ó. Aqui embaixo, quando não tem nada, eu coloco 1. Faço uma multiplicação cruzada, qualquer coisa. 188 vezes ΔT, vai dar 188 ΔT. Não tem segredo. Igual a 1 vezes 8.000, 8.000. Pronto. Eu vou pegar ΔT. É igual a 8.000. Dividido por 188. Tá? Pessoal. Aí você vai fazer um cálculozinho bem básico, tá? E como vai ser esse cálculozinho? Vou pegar aqui 8.000, vou pegar aqui 188. E aí eu vou pegar e vou começar a fazer as multiplicações. Se eu pegar só 800, qual o valor que eu vou pegar que vai ser próximo, né? Eu vou pegar, tentar pelo 6. 6 vezes 8, 48 vai 4. Tá? 6 vezes 8, 48 com 4, 52 vai 5. 6 vezes 1 vai dar um valor enorme. Não, 6 não tem como. Então, vamos tentar pelo 4. 4 vezes 2, 32. Vai 3. 4 vezes 8, quer dizer 32. Com 3, 35. Vai 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 7, 752. Pronto. Vai sobrar aqui 48. 48. Baixo 0, 480. Então, eu vou pegar aqui um valor próximo. Se eu peguei o 4, deu 700 e pouco. Se eu pegar o 3, pode ser que passe. Né? Eu vou pegar o 3 pra ver. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 8, 24. Com 2, 26. Vai 2. 3 vezes 1, 3. Dá 5. Ultrapassa. Então, 3 não tem como. Tem que ser o 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 376. Pronto. Vai sobrar aqui ao todo 24. Ou 24 não, perdão. Aí, aqui, vai ficar quanto? Vai sobrar 104. 104. Isso mesmo. Prontinho. Pronto. 104. Aí, eu vou botar uma vírgula. Sei que esse valor é menor. E aí, eu vou ter que pegar um valor próximo. Aqui, ó. Se eu peguei nesse 4, deu esse valor. Eu posso pegar o 5, né? Eu posso pegar o 5 ou o 6. Eu vou pegar aqui o 5. Vai ser aproximadamente esse valor aqui. Então, 42,5. Aí, ou seja, ΔT é igual a 42,5. Mas, eu não quero o ΔT, né? Ele tá pedindo a temperatura final. Mas, eu sei que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Pronto. Final foi quanto? 42,5. Inicial foi quanto? Olha pra cá no texto. A inicial, ela foi 30. Então, eu vou botar 30 aqui. Então, eu vou diminuir. Isso daqui vai dar quanto? T final é... Temperatura final vai ficar... Opa, perdão. Perdão. Eu fiz besteira bem aqui. 42 é o ΔT. Então, eu vou pegar 42,5. 42,5 igual a TF que eu não tenho, menos o 30, tá? O 30 daqui. Perdão. Foi besteira. Aí, eu vou isolar. Isso daqui tá negativo e passo pro outro lado positivo. Então, o TF, no fim das contas, que a temperatura final vai ser igual a 72,5 graus Celsius. Não tem erro, tá? Isso daqui é um dos métodos. Professor, tem outro método que eu posso responder? Teria sim. Eu posso usar essa outra fórmula aqui, ó. Quantidade de calor. 8.000, massa, 2.000 gramas, calor específico, 0,94. E eu acho o ΔT por essa forma. Achando o ΔT por essa forma, faço de novo isso daqui separado. Fica facinho, tá bem? Vocês podem escolher qualquer um dos dois métodos que dá certinho, tá bom? E é isso, pessoal. E boa sorte pra vocês. Bons estudos.